Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? Olha a gente aqui na praia de novo, hein? Hoje a gangue aumentou, olha aí quem veio! Eu vou pular! Vocês vão pular? Vamos, vem cá! Vamos brincar lá na areia? Sim! Tem toco na água, mamãe! Cecília! O que vocês estão fazendo aí? Mais linda! Uma comida de slavio! Quer dizer, nós estamos fazendo uma com uma slime! Ah, uma slime! De areia? De areia, é de areia! E tu Cecília? É! É! Tem isso! Ah, aí sim, hein? Deixa eu olhar você! Ah! O pé! O pé! O pé! Parece que tá com sono! Tantada já, vai! Vai lá! Tantada já, vai! Tantada já, vai! Ih! Tá chinchadinha! Ah! Música Deixar o like Inscrever no canal E acompanhar todos os vídeos Onde que é o cara? O que é isso? Eu não sei o nome dessa ave Foi embora Música Quais são os animais que vivem no mar? Tubarão Peixe É tartaruga Estrela do mar Fofo Sereia Sereia? Sereia, eu gosto Você gosta? Sim E você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então aproveita e já se inscreve agora Já ó Deixa aquele like aí no vídeo A gente tá perto de chegar em mil inscritos galera Vamos ajudar a família a crescer Compartilha esse vídeo com todo mundo aí que você conhece Valeu Esse é o famoso castelo de areia Ali é uma louça Ih, caramba Água Vai lá, não para não, filho Mas dá pra gente fazer a grama A grama A grama E o castelo ficou E o castelo ficou Ih, subiu o castelo Vamos lá então, agora nós vamos pra onde? Pra piscina Quem gosta de piscina, levanta a mão A Isabela A Isabela Dá um oi pra ela Olha só vidro, incrível, cara Olha o que ele aprendeu, sai Agora é a Tayla, agora é a Tayla Olha a Cicília Cicília, Cicília Boa Cicília, boa, olha o cabelo É isso, não é? 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 Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto